Ok, ok, você já viu a Jaque Cury nua? Se não viu, também não vai ver mais. Tá proibida de tirar a roupa, veja o motivo. Jaque Cury vai se casar? Ela contou para o TV Fama que o casamento vai ser marcado para o final do ano que vem. Eu acabei agora de imobiliar o nosso apartamento e a gente vai casar mesmo ano que vem. Eu só tô vendo direitinho a data. Você tem um mês de preferência assim que você quer casar? De agosto a outubro, vai ser nesse período. Você acha que encontrou aí o grande amor da sua vida? Ah, sem dúvida, do primeiro dia eu já sabia. Eu olhei pra ele antes de ficar e falei, vou casar com esse homem. Ai, que lindo! É, mesmo Jaque, sendo uma linda mulher, foi ela que se tornou a ciumenta da relação. Hoje ele não tem mais ciumes. Ele tinha um pouco assim do trabalho, mas hoje ele quer mais é que as pessoas venham atrás, os meninos, porque é fã, ele entende. E acho que hoje sou eu mais ciumenta. E? Eu não sei administrar assim, né? Nunca tinha namorado um homem bonito, então... É bem difícil, não é? É, a mulherada vem atrás. Sem vergonha. Ele te privou de algumas coisas em relação ao seu trabalho? Não, é tranquilo, assim. A diferença é que agora a gente faz tudo com mais cuidado. Ele me ajudou, montou uma equipe pra cuidar da minha carreira. E aí a gente escolhe bem, assim, nada que seja vulgar. Só evitar a vulgaridade. Mas continuo fazendo trabalhos sensuais, normal. Mas se você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito lá atrás, que tenha sido um pouco vulgar, fala, não, esse tipo de trabalho, você poderia citar alguma coisa? Eu não faço mais. Ah, eu acho que eu fiz muita foto sensual sem necessidade. Acho que, assim, muitos ensaios sensuais seguidos, ano passado principalmente. Eu poderia ter segurado um pouquinho mais, só. Carnaval está chegando, já que está sem nenhuma escola. Mas não porque ela quer. Mas porque não quer pagar para ser rainha de nenhuma agremiação. Então, gente, é um bafo. Eu conversei com algumas escolas e agora está na moda essa coisa de cobrar pra sair na bateria. Ah, é? Eu conversei com algumas escolas e eles querem esse patrocínio. Acho que é válido, porque a escola precisa do dinheiro, mas também o artista traz mídia pra escola. E mídia também é um negócio que se alguém for pagar, sai caro. Então, eu senti que esse ano eles estão preferindo o patrocínio do que a mídia. Então, não fechei com nenhuma escola. Será que Jaque vai conseguir desfilar em alguma escola? Então, que tal lembrar um pouco de Jaque Cury na Avenida?